Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo um investimento da nossa carteira pública no canal é um quadro em que eu invisto R$200 por mês, o canal é novo, então eu investi só R$600, investi em janeiro, fevereiro e março agora eu vou investir no final do mês de abril, eu utilizo aqui a plataforma Mercado Bitcoin mas temos aí diversos corretores de criptomédia no mercado e daí você escolhe aquela que te favorece mais aquela que você gosta mais, que tem menos taxas, que tem mais ativos digitais, fica a seu critério eu utilizo aqui para uma forma mais didática, eu estou trazendo esse quadro porque um amigo meu caiu na pirâmide financeira e eu quero tentar, estou tentando mostrar para vocês que você não precisa dar o seu dinheiro para ninguém fazer os investimentos por você você mesmo pode pegar o seu dinheiro, estudar o mercado, ver os projetos que tem em relação ao mercado de criptomoedas e daí você faz os seus investimentos e corre o seu risco, todo mercado financeiro, todo investimento tem um certo risco e o mercado de criptomoedas não deixa de ser um risco também, só que você dando o seu dinheiro para terceiros fazer os investimentos por você, com certeza você está dobrando o seu risco, porque você não sabe se o cara realmente vai fazer os investimentos ou se você está caindo na pirâmide financeira ou um golpe e você também não sabe se ele vai fazer os investimentos, quais são os ativos que ele vai investir então é melhor você pegar o seu dinheiro e fazer os seus investimentos e acompanhar o mercado esse quadro serve para isso, é uma tentativa que eu tenho de tentar ajudar vocês a fazerem os seus próprios investimentos lembrando que tudo o que eu faço aqui não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo inclusive a corretora que eu uso, eu não tenho patrocínio dela, não tenho nada, você pode usar qualquer uma eu utilizo muito a Binance, eu gosto muito da Binance e eu utilizo ela mas tem gente que não gosta, tem gente que gosta da Coinbase, da Nova DAX, aí fica a seu critério vamos ver aqui como é que estão os nossos investimentos da carteira pública aqui no canal eu coloquei R$200,00, vocês percebem aqui que tem R$200,00 agora que é do investimento de hoje então a gente tira R$200,00 daqui tem R$1.700,00, então você tira R$600,00 de R$1.700,00 sobra R$1.100,00, o que dá aproximadamente mais de 150% de lucro então estou tendo um lucro muito bom apesar da queda do mercado de criptomoedas então a gente vê que realmente, estou tentando mostrar aqui para vocês também que investir a longo prazo pode ser uma coisa bem rentável só que tem que ter paciência, a gente não ganha dinheiro assim da noite para o dia então estou tendo um lucro de mais de 150% mesmo com a queda do mercado então você tira R$1.700,00, R$1.600,00, R$1.100,00 de lucro eu investi aqui em 4 ativos, eu investi aqui na Litecoin, que é um projeto muito parecido com o Bitcoin o Bitcoin é considerado ouro digital, o Litecoin é considerado a prata é muito parecido, mas por que a diferença entre um é ouro e outro é prata? porque o ouro é mais escasso, então como o ouro é mais escasso o Bitcoin tem menos ativos no mercado, menos criptomoedas o Bitcoin terá 21 milhões de criptomoedas ao total o Litecoin terá 84 milhões, 4 vezes a mais que o Bitcoin por isso que o Litecoin é considerado a prata o XRP é um ativo que eu invisto da empresa Ripple que é utilizado para fazer transações financeiras internacionais quase que instantâneas, simultâneas um projeto de alta eficiência que está sofrendo um processo da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e daí a gente acompanha essa novela aqui no canal que pode ser que, dependendo do resultado desse processo pode ser que dê bons resultados esse investimento e eu considero como um investimento de alto risco e do outro lado aqui eu tenho a Tires que é uma plataforma de mercado esportivo da Socios.com o token é voltado para futebol tem os fan tokens de futebol do PSG do Barcelona e daí as pessoas investem nesses fan tokens e consequentemente também podem investir na Tires a Tires agora lançou um token de MMA, o PFL que fez muito sucesso então é um ativo que eu penso que em 2022 provavelmente terá uma grande alta porque após acabar a pandemia e o pessoal já tiver tomado a vacina provavelmente o mercado esportivo voltará ao seu normal com públicos e as pessoas começarão a se interessar mais para a tokenização, a digitalização do mercado esportivo que a Tires traz vários planos e projetos em torno de trazer o participante, o torcedor para perto do time que ele gosta em questão de votação você pode, no token do MMA, galera, do PFL quem comprou o fan token votou em quem que seria a luta principal do torneio quando começasse então já houve uma interação entre os torcedores em relação ao esporte e isso anda agradando muito as pessoas inclusive no mercado de futebol você pode participar de eventos pode conversar com o seu jogador favorito pode ter desconto em artigos de futebol em relação ao time então é um projeto que em 2022 tem muito a crescer no meu ponto de vista e um token que não estou gostando muito estou pensando em vender hoje é o crédito de carbono o crédito de carbono é um token na teoria de ter um mundo mais verde as empresas emitem carbono para a superfície daí elas compram o crédito de carbono na tentativa de recompensar esse carbono emitido mas parece que não está dando muito certo eu investi R$100 em Litecoin dos R$600 total que eu investi eu investi R$100 em Litecoin está me dando lucrei de R$82 aproximadamente R$82 eu investi R$200 em XRP está me dando lucro de R$421 que é aproximadamente 200% está me dando a Tires eu investi também R$200 está me dando lucro de 645% então está me dando lucro de aproximadamente 300% e o crédito de carbono eu investi R$100 que está me dando um prejuízo de 25% aproximadamente então eu não estou gostando muito desse crédito de carbono estou pensando em vender e redistribuir os meus investimentos entre Litecoin, XRP e Tires e daí eu vou permanecer com eles na nossa carteira na carteira pública do canal então tem que pensar nisso também galera às vezes a gente faz a diversificação da carteira que eu faço é justamente para isso para tentar proteger o meu patrimônio imagina se eu tivesse investido R$600 tudo em crédito de carbono provavelmente a minha carteira não teria esse lucro que tem hoje ah, mas se você tivesse investido R$600 em Tires provavelmente eu teria um lucro muito maior do que eu tenho hoje mas é um risco que se corre então eu prefiro diversificar os meus investimentos consequentemente eu diminuo o meu ganho e diminuo o meu prejuízo assim eu tento proteger o meu patrimônio da melhor forma possível vamos ver aqui se eu consigo vender esse crédito de carbono aqui ao vivo vamos ver, vender falaram para utilizar o painel de negociação só que quando eu utilizo o painel de negociação às vezes demora para cair e como eu estou gravando aqui eu quero agilizar mais então está o que eu tenho aqui vamos avançar o total R$75,00 eu quero vender agora confirmar venda a minha venda foi confirmada vamos ver se caiu o dinheiro aqui no crédito de carbono R$275,00 já caiu e agora eu vou fazer os meus investimentos só estou com 3 ativos vou permanecer isso vou deixar tudo relatado e vou explicando para vocês nos próximos vídeos vamos lá em criptomoedas a TILES está caindo 18% o XRP está caindo 15% e o Litecoin que são os 3 ativos está caindo 12% em relação às outras criptomoedas são as que mais estão caindo vamos lá comprar e vender eu vou comprar galera R$100,00 de Bitcoin não vou usar o painel de negociação R$100,00 de TILES na verdade aqui tem a taxa tem tudo vou comprar agora deu R$43,00 TILES confirmar mais uma compra confirmada e agora eu vou comprar vamos lá botar lá de novo mais R$100,00 de XRP um investimento de alto risco e a gente vai acompanhar o processo da comissão de valores imobiliários para ver se realmente esse token vai ter sucesso eu torço para que o XRP a Ripple venha e sobrou R$75,21 e eu vou colocar em Litecoin usar saldo disponível R$71,21 que deu um pouco 0,05 Litecoin vamos comprar agora confirmar e aqui agora vamos ver como que está a carteira do canal então estou com R$800,00 investido então está me dando você tira R$800,00 está me dando R$1.100,00 também de logo a mesma coisa não mudou nada só que eu só agora estou com 3 ativos e eu agora estou com 406 tires no portfólio da moeda do canal estou com 0,1 quase 0,2 Litecoin e estou com 116 XRP investidos e daí a gente vai acompanhar a carteira pública do canal é um vídeo que eu tento trazer na tentativa de elucidar para vocês como que eu penso em relação ao mercado de criptomoedas é o quarto mês investindo o canal é recente eu espero que vocês gostem desse quadro porque aí eu continuo trazendo mais quadro em relação a investimentos em criptomoedas para o canal espero que vocês tenham gostado galera do quadro um abraço e até a próxima tchau 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 tchau